9 de janeiro de 2004, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Jovita não sabia, mas aquele trajeto entre sua casa e o centro da capital fluminense seria a última vez que estaria lado a lado com Belfort, sua amada filha. 20 anos depois, confira a entrevista emocionante em duas partes que fiz com Jovita. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe que venha comigo até o final dessa conversa. Eu sei que você vai vir até o final desse encontro, que muita gente pedia. Eu também, que é com a dona Jovita, mãe da Priscila Belfort. Dona Jovita, sou muito bem-vindo ao canal. Eu fiz um caso comentado sobre o documentário muito bem feito, volta a Priscila, da Disney+. Já tínhamos feito um especial lá atrás, em janeiro de 2024, quando completou 20 anos de busca e de desejo de que Priscila volte. Então, seja muito bem-vindo. Eu sempre quis conversar com a senhora. Eu também agradeço bastante a você. Fiquei muito feliz com o seu programa. Tive bastante retorno. Vários amigos também, que já te acompanham sempre. Seu programa é muito sério. Isso é muito bom. E eu agradeço bastante a toda a sua audiência. e espero que esse também seja muito bem visto. Com certeza será. A senhora é uma pessoa muito iluminada. Eu fiquei muito comovido muitas vezes vendo o documentário e da luta de um dia, aquele 9 de janeiro de 2004. Imagino que tenha sido congelado no seu coração ali. Jovita, eu queria ir com a senhora um pouco antes daquele fatídico dia de janeiro de 2004. Eu queria conhecer a Priscila através do seu olhar, através da mãe dela. Quem era? Quem é? Eu vou manter a Priscila no verbo presente, porque acreditamos e temos a esperança de que ela esteja um dia de volta com a senhora. Quem é a Priscila? Se Deus quiser. O desejo meu de fazer esse documentário, que durou quatro anos, dois anos só de conteúdo. A gente tem um conteúdo, e eu agradeço muito não só a Bruna Rodrigues, que fez o conteúdo, como ao Raja Gabal, que foi o diretor-geral, porque a gente tem conteúdo para mais uma série inteira de seis capítulos. Então, eles conseguiram enxugar, traduzir bastante em quatro capítulos. E, realmente, assim, quem é Priscila Belfort? Isso, para mim, era uma das coisas mais importantes, porque, logo quando aconteceu o desaparecimento da Priscila, aquilo me deixou muito triste, porque tudo que saiu em matéria de jornais era tudo muita mentira. E nunca nenhum repórter bateu aqui na minha porta para fazer essa pergunta. quem era Priscila Belfort? Quem é Priscila Belfort? Então, assim, todos os depoimentos de pessoas que conheceram a Priscila muito bem, ou mais ou menos, Priscila não era uma menina que bebia, muito menos viciada. E muito menos namorava um traficante. Ela namorava uma pessoa do asfalto, por sinal, muito bem nascida, uma família bem influente na época. Então, assim, as coisas eram muitas mentiras. E quando você está no furacão, e numa tempestade, como foi? Porque quando acontece uma questão que vem, essa notícia que você dá conta que o seu familiar está desaparecido, é uma coisa, assim, que parece que cai o mundo, é sobrenatural. Porque se tem uma coisa que une, eu sempre falo que une toda a humanidade é a morte. No que a gente nasce, a gente nasce para morrer, que é a única coisa certa. incrível isso que a senhora falou. O dia, nem a hora. Mas desaparecer, não. Desaparecer não é humano, é sobre-humano. A dor também é sobrenatural, porque não é humana, porque a gente vem na vida para nascer, ter o meio e o fim. Então, quando acontece isso, você fica desesperado. Há 20 anos atrás, não existia praticamente nada sobre desaparecimento. Era uma coisa, assim, muito difícil. e a parte de realmente de, como se diz, hoje, como a gente tem a tecnologia, não existia praticamente nada. Era o curte na época. Então, inclusive, esses boatos todos nasceram de uma pessoa, eu não sei quem, maldosa, e que disse que Priscila era viciada. E dali foi surgindo, foi surgindo, foi surgindo. E, na realidade, nunca, nunca, nunca teve nada comprovado. A única coisa que foi comprovada no Fantástico foi foi justamente a Elaine, aquela de São Gonçalo, que deu a entrevista que o namorado dela, na época, devia nove mil reais, foi a quantia que ela falou, é só alguém pegar o Fantástico da época, em que eles pegaram a Priscila para fazer ele pagar a dívida. então, assim, foi a única coisa comprovada realmente que saiu de alguém. Mas seria o quê? A Priscila, a Priscila, por que ela pegou a Priscila? A Priscila foi escolhida para ser pega? Ela conhecia a Priscila? Porque a dívida era do namorado dela. Do namorado da Priscila? Da Priscila. Esse tal moço de uma família importante, carioca. É. Então, foi a única coisa concreta que alguém pode, você pode aí vasculhar o que quiser nesses 20 anos, mas a única coisa concreta que saiu na imprensa, que foi no Fantástico, foi essa Elaine, que disse a questão sobre a droga. Fora isso, não tem nada comprovado, nenhum relato. a Priscila seria, porque ela seria, na verdade, uma moeda de troca no sequestro. Ela seria uma vítima dessa dívida que não era dela. E que a gente não sabe nem se existe de fato. É, não sei. Nunca chegou até a mim, nunca, até, outro dia, eu estava conversando com a minha irmã e o disco e denúncia tinha uma de 10 mil reais para alguém que denunciasse o paradeiro certo da Priscila. Nunca chegou nenhuma cobrança aqui na minha casa, porque, então, assim, isso aí ficou no ar, depois viram que não era verdade, e assim ficou. Ficou duas polícias, a de São Gonçalo e a divisão de sequestro, e elas nunca se uniram, e nunca a Elaine foi chamada aqui na divisão de sequestro, no Leblon, do Rio de Janeiro. A Elaine foi, ela apenas conta que a, ou ela participou do sequestro? A Elaine foi um fantástico, sentou assim, como eu estou falando com você, com a repórter, e fez, ela foi e disse, né, que ela tinha matado a Priscila com três tiros, e que ela pegou a Priscila, justamente, por uma dívida do namorado, e que eles resolveram pegar a Priscila para fazer ele pagar essa dívida de nove mil reais. E onde está essa Elaine? Pois é, eu também quero saber, mas o que acontece é que depois falaram que não tinha, inclusive, foi uma coisa bem midiática, que ficaram não sei quantos dias revirando a terra, onde que ela falou que, cada hora ela falava que era um lugar... Ah, a Elaine é aquela moça que tem doença mental, inclusive. É, é. Ela que mais atrapalhou, eu até falo, gente, como é que a polícia, antes de ouvi-la, não pede um exame de sanidade mental? Porque ela é muito... Ela tem um... Ela fica, está aqui, está aqui, e virou um circo midiático, que aparece muito bem no documentário, e praticamente confirmando qualquer problema da Priscila com drogas ou do namorado, sendo que aquela moça em provas não tinha nada. Ela apenas disse que viu, ouviu falar, e que matou, e não sabia nem onde estava. Ela era de uma gangue mesmo, lá de São Gonçalo. É real isso. Isso era real. Inclusive, na época, não só ela foi presa, como o resto da gangue dela. então ela realmente era do crime. E hoje ela está por aí. Não sabemos. Não sabemos nem se ela está viva. Mas vamos voltar um pouco... O que eu trouxe essa questão da Elaine é justamente porque é a única coisa real, palpável, que se fala de droga. Tá. Entendeu? Fora isso, ninguém botou a cara a tapa para falar. Foi só boato aqui, boato ali, entendeu? Então, assim, isso foi a única coisa que foi se falada de droga. E eu, na época, queria acionar alguns jornais que foram bastante violentos nessa questão, mentirosa, mas eu estava tão machucada que meu filho falou, mãe, você não pode fazer isso, que você vai morrer. porque você viu o documentário, foi uma série de absurdos, era uma cabeça, era um corpo, era um braço, era... Enfim, eu, quando vi o documentário, que eu vi os quatro capítulos ao mesmo tempo na Disney, eu e a minha família, a gente teve que parar depois do segundo... veículo, porque eu, revendo aquilo tudo que eu passei, eu mesmo não acreditei como é que eu consegui sobreviver àquele massacre, porque era um massacre. Eu fiquei realmente ali, eu vi que Deus me sustenta todos os dias. Eu estou aqui conversando com você, não pelas minhas forças, isso eu te garanto, mas porque Deus me sustenta. Eu realmente não gostaria de partir dessa vida sem resolver isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo com ele, porque realmente é uma angústia muito grande você ter um parente desaparecido. É uma coisa assim, você não sabe saber o que aconteceu, se está vivo, se está morto, se está comendo. Inclusive, no início, era um horror eu comer, tomar banho, fazer as coisas mais idiotas que a gente percebe. Entendeu? Eu não conseguia, porque eu pensava, será que Priscila está tendo isso? Será que Priscila está fazendo isso? Será que Priscila tem cama? Será que Priscila tem coberta? Será que Priscila está dormindo no chão, no asfalto? onde está, onde está, o que aconteceu? Então, assim, é um massacre. É porque o desaparecido não é um sequestrado, ele não é uma vítima de homicídio, o desaparecido não existe, ele pode ser tudo, ele pode ser nada, ele pode ter, eu imagino, é uma dor pela qual eu não, assim, olha, seria ridículo te contar que quando meu cachorrinho sumiu e nunca soubemos o que aconteceu com ele, todo dia a gente ficava tentando achar era o meu cachorrinho, só isso, imagina sua filha, aquela pessoa que dormia no quarto ao lado, que você viu nascer, que você gestou, que você lutou por ela, que luta até hoje, eu não consigo dizer para você que eu sei o que você está passando, eu só posso me emocionar com você pela sua dor. como era a Priscila assim, a Priscila, eu achei interessante o documentário, porque é a primeira vez que eu ouvi a voz dela, é a primeira vez que eu vi ela se mexendo, é a primeira vez que eu vi fotos diferentes daquelas que a gente já estava acostumado, até falo isso no comentário, o que me tocou muito, porque você vê aquela pessoa pela qual muitas pessoas vivem até hoje na busca. o que a senhora mais tem saudade da Priscila? Quem é assim, o que ela mais tem assim, que a senhora olha e fala assim, ai, o dia que eu encontrar com ela, eu quero matar essa saudade, o que ela dela, o que mais saudade você tem? Do cheiro dela, porque Priscila era muito cheirosa, muito cheirosa, ela era assim, uma pele muito gostosa, de cheirar ela, de beijar ela, de abraçar ela. Então, assim, é muito, muito difícil você... Esses quatro anos que foram a questão de fazer esse documentário desde o início, eu realmente perdi um pouco da minha saúde, porque eu mexi em coisas que estavam desde o Super 8, slide, tudo, porque isso desde o meu pai, a gente sempre, por exemplo, tirava foto do dia a dia da gente, né? Então, assim, a gente estava em casa, Priscila conversando com o Vito, uma conversa engraçada, ele sorrindo, eu ia lá, tirava uma foto, enfim, o acervo nosso de... Eu tenho desde colégio primário, jardim de infância, até a faculdade, trabalhos dela. Então, isso, assim, sempre foi uma... Minha mãe, outro dia, eu peguei... Eu tenho foto de um... do meu jardim de infância que a minha mãe guardou. Então, você imagina, hoje eu tenho 70 anos, então... Você imagina... É um registro muito grande, vocês cuidavam de ter um registro. É, não era nem para... Era... Era para ter, era para registrar a vida. é, é. Porque o tempo passa, não é? Mas a foto fica daquele momento, não é? O filme, não é? Então, isso, para a gente, era uma coisa assim, que a gente sentava, às vezes, em casa para passar slide, para ver filme da família. Isso era muito natural na nossa família. Legal. Então, assim, Priscila, você viu no documentário que as amigas, a gente, as amigas dela, minhas, são de 50 anos, são amigas desde 11, 12 anos, até hoje, né? As amigas delas são minhas amigas, eu faço parte da vida delas, dos nascimentos, dos casamentos, das separações. Então, assim, as amigas, isso foi uma coisa que me surpreendeu, amigas dela que guardaram cartas, hoje casadas, com filhos, já grandes, entendeu? Para você ver a importância da Priscila na vida delas. Então, assim, a gente tinha diário dela, cartas dela para minha mãe. Então, assim, esse doce que a Priscila, porque a Priscila era uma menina doce, não vou falar que ela era bobalhona, mas ela era ingênua, ela acreditava nas pessoas, ela tinha um coração muito bom, muito, muito bom. Ela desagradar uma pessoa, dizer ou não, aquilo era um sofrimento para ela. Então, assim, Priscila era essa pessoa que marcou, onde que ela esteve, ela marcou a vida das pessoas. Dona Jovita, a senhora coloca a Priscila no passado. A senhora conjuga a Priscila no verbo passado. Ela era, ela marcou, ela tinha. A senhora... A senhora não acredita que ela possa estar ainda? Não, eu acredito. Eu sempre falo. Se eu posso escolher o fim, por enquanto, a gente não tem um fim certo. eu escolho ela voltando. Inclusive, a gente tem os porteiros daqui que são antigos. E eles mesmo sempre falaram, Dona Jovita, o sonho nosso é interfonar e falar, olha, Priscila está subindo. Então, para você ver o carinho que é. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Gávea, e há muitos anos nesse prédio. Então, assim, minha mãe, eu moro hoje, minha mãe não está mais viva, ela sofreu muito, porque Priscila era superíper agarrada a ela. E como o Raja teve que escolher, uma das coisas que a gente fala, que a gente tem certeza, isso fala, as amigas também falam, que a Priscila não saiu voluntariamente, porque a minha filha era superíper agarrada à minha mãe. E se a minha mãe ficou viva durante muito tempo, foi graças à Priscila, porque a Priscila estava com os primos de Belo Horizonte aqui, que a gente tem uma parte da família em Minas Gerais, e eles chamaram, estava a minha irmã, eu estava nos Estados Unidos com o Vitor, a minha irmã estava passando um retiro que foi na época do Carnaval, lá em Teresópolis, e Priscila estava sozinha com a minha mãe. E aí os meninos, os dois primos dela, o Rodrigo e o Bruno, vieram aqui e chamaram ela para sair, tomar, almoçar, sei lá. E ela foi, mas no meio do caminho ela falou, eu quero voltar, não sei o que é, não sei o que é, mas eu não estou me sentindo bem, tem uma angústia no meu coração, eu quero voltar. No que eles voltaram, quando a Priscila abriu a porta, minha mãe já estava caída no chão, tendo um infarto. Então, assim, se não fosse a Priscila voltar, minha mãe estaria morta naquele momento. Aquela ligação que ela tinha com a avó dela faz com que o pedido de socorro da sua mãe chegasse à Priscila. E a Priscila volta. E a Priscila volta e eles levam ela para o hospital, nem esperaram a ambulância chegar, porque eram dois rapazes fortes. E a minha mãe ficou internada, né? E, graças a Deus, ela sobreviveu a esse infarto dela. E a Priscila era muito ligada na saúde. Depois disso, ela era mais ainda ligada na saúde da minha mãe. Preocupadíssima. Então, assim, minha filha jamais faria alguma coisa desse tipo. porque ela sabia... Só de ir embora porque queria. E as pessoas esquecem que a Priscila tinha 29 anos. Ela trabalhava, ela tinha carro, ela já tinha viajado. Priscila tinha liberdade. Ela já era uma mulher. Ela poderia até virar para você e falar, mãe, eu vou passar um tempo. Eu vou sair, eu vou viajar, vou pegar minha mochila e vou pelo mundo. Não me liga, eu quero ficar sozinha. Sim, com certeza. A senhora aceitaria... Eu vou fazer um mochilão. A senhora aceitaria pelo seguinte. Tem uma coisa muito interessante, a senhora falou dos diários da Priscila, que no documentário vai falando assim, que ela ainda não sabia o que ela queria, porque é natural, e eu mesmo já mudei minha carreira quatro, cinco vezes. acho que é geracional, porque eu e a Priscila a gente tem quase a mesma idade. Mas ela era uma escritora, porque os textos que aparecem no documentário... Eu falei até para o meu marido, a gente estava assistindo junto, eu falei, eu acho que ela não percebeu a Priscila, mas ela era uma escritora, porque aquele texto dela é de escritor. É um texto com camadas e camadas, ela tinha uma profundidade muito forte, e talvez ela estivesse se exercendo, e ela se exercitou muito tempo nisso. Os textos dela são muito profundos, muito impactantes. A senhora já conhecia esses textos, ou a senhora passou a conhecer esse lado da Priscila escritora depois que ela desapareceu? Não, tanto é que ela começou a carreira dela, de faculdade, no jornalismo, porque ela gostava muito de escrever. Entendeu? Mas a Priscila também, ela tinha uma veia artística muito grande, não só de escrever, como... Eu gostava de fazer, eu fazia escultura, na época, e a Priscila, ela pintava, e ela, inclusive, profissionalmente, durante um tempo, ela fazia essas pátinas na casa das pessoas, essas pinturas. E ela realmente, ela gostava tanto de escrever como de pintar e desenhar. E eu sempre falei com ela, Priscila, você só pode fazer belas artes, não tem outra profissão para você, porque era muito nítido isso nela, a sensibilidade que ela tinha de olhar o mundo, de ver as pessoas, de estar com as pessoas. Muito diferente do Vitor, porque o Vitor, desde pequeno, ele sempre falou que ia ser lutador. Da onde que ele pegou isso, eu não sei até hoje, porque na família todo mundo tem um canudo, nem que for para guardar. Entendi. Ah, mas ele tem vários canudos, ele tem vários cinturões, ele tem vários troféus, são os canudos dele mesmo. Cada um escolhe o canudo que ele vai levar para casa. Ele, assim como... E aí você me perguntou se eu aceitaria, né? É. Então, quando o Vitor... Por que que eu pergunto... Ah, sim, termina o que você vai falar, por favor. Termina, menina. Quando o Vitor falou que ele ia ser lutador, que foi um escândalo na família, ele encontrou apoio só na minha família. Minha família que eu falo, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Porque nem o pai dele, nem a família do pai dele também aceitavam isso. Porque na época, era como que há muitos anos atrás falava que eu era ser artista. Era ser um marginal. O que você vai fazer na vida? Lutar. Isso não era nada. É verdade. E eu sempre apoiei ele, né? E eu sempre patrocinei ele, né? Eu fui a grande patrocinadora dele, porque eu sabia que ele não ia ser outra coisa, não sei isso, porque uma criança, que desde pequeno fala que ia ser lutador, nunca falou que queria ser médico, engenheiro, astronauta, nada, né? O negócio dele era lutar. Não sei de onde, mas, enfim, foi o que aconteceu na vida dele. Então, assim, eu hoje esqueci de pegar. Sempre deixo um papel... Se a senhora quer pegar, pode pegar. Não, 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 tá bom. Tá bom. Então, assim, o que acontece? Da mesma maneira que eu apoiei o Vitor a ser um lutador contra tudo e contra todos, eu apoiaria a Priscila no que ela falasse. Entendeu? Então, assim, ela sabia disso. Isso era uma regra dentro da minha casa. Eu quero que vocês sejam felizes. Como, aonde? Eu não sei. Mas faça o seu melhor. Se dedique. Foi o que eu falava para o Vitor. Então, já que você quer, tá bom, eu vou investir. Eu pagava aula para ele de luta, o Vitor fazia boxe, o Vitor fazia jiu-jitsu, o Vitor fazia judô, o Vitor, enfim, todos os esportes. Ele fazia tênis. O que ele queria, ele fazia. Então, assim, eu tenho certeza que a Priscila teria, tem certeza, teria ter certeza que se ela sentasse e falasse, mãe, eu vou pegar minha mochila e vou pelo mundo, eu quero desbravar. Eu falava, vai com Deus. Então, se estrutura para fazer isso, faz uma programação, enfim. Então, é assim, foi assim que eu criei isso. Que eu pergunto isso, porque até no documentário, a senhora traz uma revelação importante, que até, a Priscila era uma até fazer um intercâmbio, que eu até falo, uma pessoa que nasceu no sol, na praia, na brisa do mar, cai numa cidade, cheia de, é deprimente para quem está lá já, imagina uma pessoa que sai do solar para aquele local. E ela volta com uma certa depressão, a senhora mesmo fala num documentário. A Priscila, ela se tratava de uma depressão? Por isso que eu pergunto, assim, se a senhora apoiaria, e falaria, Priscila, você não está bem para ficar sozinha, alguma coisa nesse sentido. Isso foi, ela era muito nova, né? Priscila já, aos 29 anos, ela trabalhava, ela dirigia, ela se tratava, e isso também nunca foi uma barreira para a gente. Um problema. Um problema. Tanto que os amigos dela de infância, de juventude, todos sabiam do problema da Priscila. Todos participavam, não era assim, nunca foi nenhum tabu. Nem para mim, nem para a família, e nem para os amigos, porque é uma diabetes, cada um tem um problema. Hoje, é como a senhora mesmo falou, o Vitor, hoje, ele é referência, muita gente se tornou lutador, porque o Vitor Belfort aconteceu lá atrás. a Priscila, naquela época, ainda em 2004, a gente já estava melhorando, mas ainda tinha uma questão de tomar um remédio. Hoje, a gente já está mais acostumado, porque é uma doença crônica da alma. E eu vou te falar, daqui a pouco, a maior parte da população terá, porque viver está cada vez mais insuportável, mais difícil. Mais difícil. por isso que eu pergunto, naquela época, pensando naquela época. O que aconteceu naquela época? A Priscila era muito nova, ela era uma menina muito sensível, muito agarrada à família, às amigas, então, eu sabia que aquilo não ia ser bom para ela naquele momento. tanto é que depois ela foi viajar, ela viveu nos Estados Unidos, né? Então, assim, é... Ah, é, depois ela vai morar no Havaí, né? Com... É, não, a gente viajou para o Havaí, depois, quando o Vitor estava, eu e o Vitor estávamos lá, ela foi para lá, morar lá. E várias vezes ela ficou sozinha. Entendi. lá nos Estados Unidos. O Vitor ia para um lugar, eu ia para outro e ela ficava... Então, assim, mas naquela época de adolescente, né? Que ela tinha o quê? 15 anos, mais ou menos isso, muito novinha, eu sabia que ela não tinha estrutura para fazer aquilo, né? Ir, né? E até porque o namoradinho dela da época estava fazendo intercâmbio também. Minha irmã fez intercâmbio, só que tem que a minha irmã ficou na Califórnia. Então, ela tinha um intercâmbio maravilhoso na cabeça dela. Lógico. Entendeu? E, e realmente, a Priscila já chegou, ela só pegou nevástica de ficar em casa, presa, de ter ordem de ninguém sair de casa. Então, um gelo. E, e, realmente, ela teve problema com a irmã mais velha, mas ela era muito feliz com as irmãs mais novinhas. As irmãs lá do intercâmbio, né? É, porque aqui é só o Vitor e Priscila. e ela sempre se deu muito bem com criança, com o menino mais novo, ela sempre foi muito carinhosa, a Priscila era carinhosa, sim, Inclusive, não saiu isso os primos mais novos dela falando que a Priscila era a única que sentava, conversava, dava atenção, porque aquela coisa, pirralho ninguém quer, né? Só a Priscila. Então, assim, aconteceu isso. E eu sabia que a Priscila, como eu falei, ela jamais, jamais... Iria embora porque sumiria sem te avisar. Não, jamais ela sairia da casa onde ela estava, porque ela não sabe dizer não, ela não sabe dizer não. É muito difícil ela enfrentar você e falar, olha, eu não gosto de você, você é um chato, vou-me embora. ela não sabia, ela aguentava, engolia, 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 mas não saía do lugar. Então, eu sabia e foi o que aconteceu. Ela estava sofrendo, depois até fiquei sabendo pelas amigas que a mais velha não deixava, ela abria a geladeira para comer. Então, assim, foi muito ruim porque a Priscila se tornou uma menina popular lá onde ela estava. Imagina, chegar uma carioca morena bronzeada num lugar que só tem branquelo, tudo igual gelo. Então, Priscila se tornou, era o assunto de batávia, era Priscila. Ela se tornou super popular na escola, ela jogava tênis, ela corria, enfim. então foi muito difícil. Eu acho para a irmã, mas que tinha a mesma idade dela, entendeu? Essa rivalidade. É. Aos olhos dessa moça. Não dá pra ser. Tanto que a Priscila foi convidada para dançar a valsa naquela festa de final de ano. o prolo. Aquele prolo, é. E aí, a menina nunca tinha sido convidada e nem foi convidada. o Cris, que foi, que era o amigo dela lá, ele mesmo falou que ele ficou, a Priscila era muito encantadora, porque a Priscila gostava de conversar, de escutar o outro. Isso as amigas deixam claro isso. Priscila, ela, nem sei como ela tinha tanto tempo para dar tanta atenção às amigas. se uma amiga ficava gripada, o que é uma gripe? Ninguém liga para uma gripe, mas ela ligava para as amigas para saber, você melhorou? Está melhor? Preciso de alguma coisa? Então, ela era essa pessoa. É, pelo que a senhora está contando, além de tudo, ela ser preocupada dessa maneira com todas as pessoas, porque quando se abre uma investigação, um dos pontos do desaparecimento é porque a pessoa quis ir embora. Esse se fecha, por causa, inclusive, da própria personalidade, da Priscila. Se é uma pessoa preocupada com um amigo que tem gripe, uma pessoa preocupada com a avó que salvou da coisa, uma pessoa que... Você e ela tinham uma ótima relação dentro de casa, pelo que eu percebi. Sim, eu era mãe. Mas eu falo... Mãe é chata, mãe é rígida. Mas eu falo, inclusive, no próprio comentário, eu falo, o que a senhora fez naquele dia de tirar ela da cama e vai sim trabalhar, isso é um papel que se espera de uma mãe que ama o filho. Ela já tinha soltado na quarta-feira. Então, a senhora foi corretíssima, a senhora foi mãe. Está certíssima. Eu queria não ter sido mãe naquele dia, isso até hoje eu me espinha na minha garganta. Eu vou entrar nesse dia com a senhora, mas eu até falo isso no meu comentário, falo, você percebe quanto esse dia se a senhora pudesse voltar, o que a senhora teria feito? A senhora teria entrado com ela de baixo cobertura, abraçado ela, ficado com ela ali o dia inteiro. mas não é o que aconteceu. O mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, mas não é o que aconteceu. E o que a senhora fez foi corretíssimo. Aí a Priscila, ela foi crescendo, a Priscila, ela nunca teve, vou entrar de novo no negócio das drogas porque isso foi muito falado, a senhora já disse até para a gente fechar essa linha da possibilidade de desaparecimento. Eu achei muito interessante, eu até falo isso, que o irmão da Joana Prado conta que foi passar um ano novo e que ela não usou nada e isso eu acho super importante porque... Ela nem bebeu. Nem bebeu, então, eu até falo isso, é tão importante... Ela nem bebia. Esse relato é importantíssimo porque mostra o seguinte, uma moça jovem no ano novo, no Rio de Janeiro, ela podia... Qual o problema? Ela não era famosa, a famosa era o irmão. Então, assim, e ela não fez, eu acho que isso mostraria... Ela não fez e nem fazia. Então, isso é muito... A família não falava porque ela não bebia. Por quê? Eu morava sozinha com eles, né? Então, eu também nunca fui de beber, entendeu? Então, assim, na minha casa não tinha uísque, não tinha vódiga, não tinha nada, não tinha cerveja, eu detesto cerveja, entendeu? Naquela época nem era, nem tinha essa moda de vinho, que hoje... Não tinha, Então, assim, também não tinha nem vinho, também, entendeu? Então, assim, eles acostumaram a viver numa casa que não tinha bebida alcoólica também, entendeu? Então, assim, era o natural lá de casa, né? E eu, naquela época, já era vegetariana, entendeu? Então, assim, naturalista, eu fazia pão em casa, eu fazia até carne de soja, que hoje em dia está na moda, eu tinha um amigo que tinha uma fazenda, ele mandava a soja da fazenda dele, né? Então, assim, era essa a vida nossa, entendeu? Eu fui uma mãe chatíssima de alimentação, e eles tinham que tomar sopa todo dia à noite para comer batata frita, carne, o que fosse, entendeu? Mas, tinha que comer verdura, todos eles sempre foram acostumados, comiam todo tipo de verdura e legumes, porque todo dia tinha sopa, tinha que tomar sopa, igual tinha que fazer natação. Adorei. Tinha que fazer natação, por quê? Eu morava num lugar de praia, eles iam sozinhos para a praia. Lógico, tem que saber nadar. Então, era assim, pode fazer o esporte que for, mas, natação, tem que saber nadar. Lógico. Então, assim, eu era uma mãe assim, entendeu? Então, natação é uma coisa assim, se não é da alma, ninguém gosta de nadar. Mas é importante saber nadar, para saber se defender, inclusive do mar, que é o dia a dia do Rio de Janeiro. Justamente. Ela sobe no começo do ano de 2004, o começo de janeiro, para muitos psiquiatras que eu já entrevistei, são momentos de virada de muitas pessoas, de trazer coisas do ano que passou e não querer mais. Para eu entender como é que a Priscila estava em 2003, como ela estava naquele último ano? Ela estava bem? Ela não estava? Porque estava com 29 anos, virando para 30. Como que ela estava? E como que ela conhece esse namorado dela? O que que acontece? Priscila, até a Adri, que fala, que é uma grande amiga dela, e que é muito amiga minha também hoje, porque a Priscila é uma menina de paixão, igual a Adri. Todo namorado era o homem da vida dela. Daqui a pouquinho não era o homem da vida dela. Então, assim, ela estava muito feliz, porque ela estava trabalhando com o Victor, nessa parte, porque ela já estava, ela sempre foi uma pessoa brilhante, ela mexia com o computador, com tudo isso, né? Então, ela que fazia toda essa parte do Victor mandar e-mail, enfim, tudo isso era com ela. Essa parte administrativa. É, tudo isso era com ela. Então, assim, ela já era brilhante nessa parte, né? Então, ela que fazia tudo isso. E o Victor estava muito bem nessa época, né? Antes, estou falando antes, né? Quando o Victor muda para São Paulo para casar com a Joana, que ele foi para... Antes de casar, ele já tinha ido para São Paulo ficar com a Joana. Então, assim, ela já não estava trabalhando tanto com o Victor. mas a Priscila sempre trabalhou. Assim, ela nunca ficou parada. Ou ela pintava a casa. E como a gente sempre teve essa questão ligada ao esporte, né? Ela também... Antes, eu fazia um trabalho voluntário com esporte em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, ali no... ali na... perto da Cidade de Deus, que eu trabalhava fazendo essa parte, né? Porque a minha igreja sempre foi muito da cesta básica, de tudo. e eu sempre... o Victor era muito ligado muito ao esporte, então, tudo nosso era muito ligado ao esporte, né? Aí, ela foi chamada para trabalhar na Fundação Rio Esporte Lazer, que era da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ela começou a trabalhar lá. mas ela também estava super feliz porque eles tinham decidido a casar. E tanto ela quanto o Victor, eles são super hiper unidos, né? Inclusive, isso mostra, né, como o Victor sofreu. Isso é uma das coisas, assim, que eu queria mostrar no documentário, o que passa dentro de uma família de desaparecidos. Você, metade sua, morre, né? Então, foi muito difícil esses primeiros anos da Joana casada porque o Victor, eu, o Victor, todo mundo entrou em depressão profunda, né? Era difícil a gente encarar a falta da Pri, né? E não saber o que aconteceu. Porque eu tenho mães que perderam o filho violentamente e falavam para mim, Jovita, eu não quero estar na sua pele porque eu sei que o meu está ali. Agora, não saber o que acontece. Onde está o que aconteceu? Quando eu falo, eu faço palestras sobre desaparecimento e tudo, e eu sempre começo, né, pedindo às pessoas para fechar os olhos, pensar na pessoa que você mais ama, e essa pessoa desaparece. O que você sente? as pessoas não sabem nem falar o que elas sentem, porque é tão desespero, não tem palavra para você falar desse momento quando cai a ficha e fala, a pessoa desapareceu. O que você faz? Então, assim, nós estávamos em pleno preparativo para o casamento do Vitor. E ela, Priscila, sempre gostou, Rio de Janeiro, sempre gostou de moda, né, e tudo, era o vestido, era o terno do Vitor, era o meu, o da avó, o da tia, enfim, a gente estava vivendo bastante esse pré-casamento. É em 2003, isso? Em 2003, porque a Joana e o Vitor, eles casam no dia 20 de dezembro de 2003. Nossa. Então, você vê, e Priscila desaparece no dia 9 de janeiro de 2004, eles estavam recém-casados. Meu Deus do céu. Então, assim, foi, foi, a Joana deu uma entrevista que ela fala, né, é uma ferida aberta. Mas não é uma feridazinha. Não, é uma escarra enorme. É uma ferida na alma, no espírito, na carne, no coração, em tudo quanto é jeito. Então, assim, é... Então, em 2003, ela estava animada com o casamento do Vitor. Do Vitor, com o trabalho novo. Ela estava no início. Já estava trabalhando na secretaria do município. As amigas mesmo falam que ela estava muito animada com o trabalho. Ela estava feliz com o trabalho dela. E ela reencontra o namorado porque eles frequentavam o mesmo clube, que é o Jockey Club aqui do Rio de Janeiro, com o pai. Ele que era sócio, não era eu. E lá, eles já conheciam a família do namorado. Ela já tinha namorado com ele antes? Não. Ela conhecia só ele. Só conhecia? Ela no clube? É, conhecia. Porque, na realidade, o Rio de Janeiro, você mora em São Paulo, não é? Mas São Paulo também é assim. Você tem seis pessoas, o resto é tudo figuração. Mas é, no Rio, eu morei no Rio. Inclusive, em 2003, 2004, eu morava no Rio de Janeiro. e naquele Réveillon que a Priscila vai em Ipanema, eu estava naquele lugar. Eu devo ter cruzado com ela, morava no Rio ali. e aí você tem, o Rio, eu sei, o Rio, eu chamo que é assim, são três ruas. O resto, o resto são avenidas que ligam essas três ruas. É impressionante. Então, assim, o que acontece? Então, ela reencontra uma pessoa que ela já conhecia. Que ela já conhecia. E esse namorado, esse namorado fez bem para ela? Esse namoro, você gostava? Olha, eu não gostava nem desgostava. ele ia lá em casa, ele chegou a dormir algumas vezes lá em casa, a Priscila chegou a dormir na casa dele algumas vezes. E o que acontece? Vitor, depois do casamento, ele tinha uma luta em janeiro pelo cinturão. Então, ele volta antes do Réveillon, eles voltam, logo depois do casamento, eles voltam para o Rio. A Joana vem com a família toda dela, irmão, mãe, amigos. E a gente antes, né, morava eu, Vitor e Priscila, ali no Itaiangá, numa casa. Quando veio Vitor e Joana, eu cedio meu quarto, nem lembro para quem, mas eu lembro que o quarto da Priscila ficou para a mãe da Joana. então, eu vim para a casa da minha mãe junto com a Pri. E, nesse meio tempo, antes do Réveillon, ela esteve, ficou na casa do namorado, ali no recreio, né? O que que acontece? a gente ficou assim, meio dividido, eu ia lá preparar a parte de comida, enfim, a casa, eu continuei dona de casa lá, mas na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe. É. E, tanto que, quando a mãe da Joana e a Joana vieram visitar a minha mãe, nós estávamos aqui. Nesse apartamento. Nesse apartamento. Então, assim, nós estávamos meio divididos, era uma transação, sabe? Tanto que eu vou levar a Priscila para o trabalho, na sexta-feira, porque eu ia levar os passaportes, para a Sílvia, que era despachante, que era despachante, desculpa. Imagina. E era despachante que ia ver todos esses vistos, levar para o consulado lá. Então, eu fui levar para a Priscila, dei 50 reais para ela, para se ela quisesse voltar de táxi, porque ela não estava se sentindo muito bem. E fui. deixei ela lá, tanto que fui da família, eu fui a última pessoa a estar com ela. Deixa eu perguntar uma coisa, ela namorava há quanto tempo com esse moço? Uns quatro meses. Desde que ela entrou para o trabalho, ela encontrou ele lá, porque ele também trabalhava lá. Entendeu? e desde ali ele dava carona para ela, eles começaram a namorar, a ficar, né? e tanto que teve um episódio que ele ainda, na época, ele ainda namorava, era noivo de uma moça. E quando ele começou a ficar com a Priscila, ele terminou com essa menina. tanto que um dia ele chegou lá em casa, assim, meio arranhado e tudo mais, quando ele saiu, eu perguntei por cima o que aconteceu, ele brigou na rua, ele falou, não, foi a ex-namorada dele, a ex-noiva dele, que teve um ataque histérico, porque eles terminaram e ela não se conforma. Então, eu acho, assim, que, de alguma maneira, ele gostava de ficar lá em casa, ver Vitor, o esporte, né? E eles estavam bem. Então, por isso que as amigas da Priscila só conhecem ele no dia do aniversário da Priscila, em dezembro. Só no dia do aniversário. Porque era muito recente, também. É, era não só recente, como também eles estavam, eles viviam um momento que era no trabalho, né? Tanto que a Adriana fala que ela falava muito do trabalho, mas ela nunca falou desse namoro no trabalho, né? Foi uma coisa, assim, que a Adriana sempre ficou encucada. É, eu percebi que as amigas, tem uma coisa no documentário das amigas que deixa bem no ar o desconforto que elas tinham de elas nem... Elas eram tão amigas que, naturalmente, a Priscila teria contado tudo para elas. Mas elas só descobrem esse rapaz no dia do aniversário dela, em dezembro. E elas ficaram meio assim, mas como você está namorando, não estou sabendo de nada. porque a gente fica assim com um amigo muito próximo, a sensação é o que você está escondendo de mim. Justo. Então, assim, é... Mas a senhora já conhecia ele? A senhora já sabia que a Priscila estava namorando com ele? Eu já sabia. Já sabia porque a Priscila voltava algumas vezes com ele do trabalho. Ele morava no recreio, a gente no Itaiangá. Ele deixava ela, às vezes, no Itaiangá e, às vezes, na Ayrton Senna, ali naquele shopping. Barra Shopping? É um shopping que tem uma estátua? Na Ayrton Senna. Do lado do Casa Shopping, é um outro shopping que tem casa de show. Tem vários ali. Vários. E, às vezes, eu ia buscar ela lá. Ela não tinha carro, a Priscila? Não, a Priscila tinha carro, mas ela não ia de carro para o trabalho. Ela não ia de carro para o trabalho. Por quê? Porque ela não gostava? Porque é longe, da barra para o centro. Porque trabalhar no centro ela não ganhava milhões. Então, para você pagar um estacionamento no centro. Ela não tinha uma vaga, ela era secretária. ela não tinha uma vaga particular para ela. Ela teria que pagar uma diária no centro. E não dava. Sempre ela ia de carona com a minha irmã, voltava de carona com o namorado. eu acho que essa foi a primeira vez que eu fui deixá-la lá no trabalho. Bom, a gente estava aqui na casa da minha mãe e a minha irmã trabalhava na Petrobras e a minha irmã tinha vaga na Petrobras. Ela sempre ia de carro com a minha irmã e depois ia andando até o trabalho. É, porque ali na Avenida Chile e você tem a Petrobras ali perto. É do lado. Então, assim, era assim. Ela ia de... Ela sempre arranjava uma carona com a minha irmã. O ano novo foi... Tanto que a Priscila, apesar de a gente estar morando no Itaiangá, mas ela vivia muito mais na casa da minha mãe. Primeiro que as duas tinham essa ligação. Segundo que a vida da Priscila continuou aqui no Leblon. Entendi. Com as amigas aqui. Então, ela ia mais lá para o Itaiangá no fim de semana às vezes. Mas ela ficava muito aqui, até porque ela gostava de ir de carro com a tia. De carona para o trabalho. E aí, ela ficava... Aquele quarto que aparece no documentário é o quarto dela até hoje? Não. 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 Hoje, eu moro aqui com a minha irmã. Só nós duas e... Cada uma fica num quarto. É. Tá. Você... Aquele ano novo parece ter sido uma coisa muito especial e é muito importante porque tem um desenlace no dia 9 de janeiro. O que que... Como estava a Priscila com esse namorado? Ela já não estava mais querendo. Tem-se uma sensação de que ela poderia estar grávida? Como que a senhora hoje vê aquela semana que pega ano novo até o desaparecimento dela? Olha... Como ela estava? Ela foi para o Réveillon. Ela estava... Ela estava... Esses dias que antecedem o Réveillon ela estava mais na casa do namorado. E... Tinha sido o casamento do Vitor? Tinha sido muito feliz? Nossa, aquelas fotos eu não tinha percebido. Eu e o Vitor e a Joana fomos para a igreja. Eu percebo... Agora que eu entendi que aquelas fotos do casamento são uma das últimas fotos dela. Sim, sim. Porque ela vai sumir dali 10 dias, 15, 20 dias. Sim, sim. Ali são as últimas fotos dela. E ela estava muito feliz e muito bonita na foto. Nas fotos que eu vi que apareceram ali. Ela estava muito bonita e muito feliz. Ela estava muito feliz porque ela se dava muito bem com a Joana. Ai, que boa. A Joana era... Como se fosse uma... irmã para ela. Tanto que várias vezes a Joana vinha... Só ela vinha para o aniversário. Mesmo elas tinham uma ligação bem grande. Ela tinha uma intimidade com a Joana. Legal. Entendeu? Então, assim... Ela estava muito feliz. Muito. Muito mesmo. Ela... O vestido que ela estava, a gente demorou bastante. Até ela conseguir arranjar o vestido que ela queria. Então, assim, foi uma preparação... A gente ficou muito em torno desse casamento porque estávamos todos bem felizes. Bem felizes mesmo. E ele, inclusive, vai no casamento do Vito. O namorado da... Eu ia perguntar agora. O namorado da Priscila vai no casamento? Vai. E o pai dele também aparece lá. Também. Foi com ele. Então, assim... A Priscila... Como eu falei, ela estava na casa do namorado nesses dias que antecederam o Réveillon. E aí, quando ela volta do Réveillon, ela já volta diferente. Aquele entusiasmo que ela estava, ela volta não querendo estar com ele. Ela fala isso para a senhora? Ela fala através de atitudes. Tipo, ele liga e fala vem jantar aqui em casa que eu quero te apresentar a minha avó. E ela fala não vou não. Não quero ir, não vou. E a Priscila, quando também falava não, era não. E eu não quero ir, não estou com vontade. Quando ela desligou o telefone, eu falei mas por que você não vai? Eu falei, sei lá, não estou com vontade. aí você, você, ela já não estava mais... Ainda mais um namoro tão recente, quatro meses você quer tudo, não é? Você fala assim o tempo inteiro para qualquer coisa, quatro meses. É, e tanto que, eu não sei se foi na terça ou na quarta-feira que ele veio aqui conversar com ela, eles jantaram, nós jantamos todos juntos, aquele clima pesado, sabe? Quando aquele clima que ninguém fala, ninguém olha. E aí nós fomos lá para dentro, né? Nos quartos, deixamos os dois na sala e você não escutava nem a voz deles, estavam conversando baixinho. Depois disso, ela não quis sair, tanto é que ela jantou em casa. Depois dessa conversa, no outro dia, eles foram jantar no sushi aqui da Gávea, que acho que foi na quinta-feira, e na sexta-feira ela já desaparece. Mas a senhora me falou que teve dias antes que ela não foi trabalhar. É, na quarta-feira. Naquela mesma semana. Ela estava... Por que que ela não quis ir? Ela estava assim... Sabe quando a pessoa não está bem? Eu digo assim, porque ela estava deprimida, ela estava doente, ela estava com gripe. Não, ela não estava nada doente, ela estava... Sem vontade. Queria não estar em casa, sem vontade de sair. E um trabalho que ela gostava... Mas ela gostava de ir para aquele trabalho. Gostava. Ou ela já não queria ir para não ter que encontrar com ele? Pois é, eu sempre fico nessa pergunta. Porque ele trabalhava lá? É, justamente. Então, ela já estava assim, sem vontade de ir. A senhora perguntou para ela nesse dia o que está acontecendo, Priscila? Por que que você não quer ir? Ou a senhora falou, então tá, então fica aí? Não, a gente, eu tentava conversar com ela, saber se tinha acontecido alguma coisa, mas a questão, quanto ao namoro, eu vi que eles estavam brigando, entendeu? Eles não estavam namorando, eles estavam passando por uma crise. Entendi. Entendeu? isso ficou claro, tanto para mim, quanto para minha irmã, entendeu? Porque ela não quis sair com ele. Ela só saiu nesse dia que elas foram comer fora, foram conversar, acho que longe daqui, para ter mais liberdade para falar. Porque aqui em casa, ficou aquele clima chato, a família toda participando do clima. E vocês percebendo o clima pesado. E aí você também quer proteger a Priscila, normal. E ela está querendo resolver seus perrengues. É. E foi assim, a última semana da Priscila foi bem... na quinta-feira ela foi trabalhar, na quarta ela não vai, mas daí ela dá uma melhorada de ânimo, de astral, vocês conversam, vem televisão juntas, tem alguma coisa, estava ok. Estava o cotidiano. Ela estava fechada, ela estava mais fechada, ela não estava muito de papo, não. Entendeu? E não era natural dela? Não. Não era. Já era uma maneira de um protesto silencioso. Alguma das amigas dela conversou com ela durante essa semana tão importante para o desaparecimento? E se a senhora sabe, nessa quarta-feira, alguma amiga hoje conta, pô, na quarta eu falei com ela, ela me disse que ela não estava legal, ninguém falou com ela naquele dia, a senhora não sabe. Eu não sei. Assim, eu não sei como é que foi lá no trabalho dela, se ela telefonou para alguma amiga. A polícia não investigou isso, dona Jovita? Olha, a polícia nem investigou o computador dela no trabalho. Por exemplo, não foi lá no trabalho e viu a última ligação que ela fez? Porque isso dá para saber. Pelo telefone dela. Eles estiveram lá no trabalho conversando com os amigos. Tudo bem, mas ninguém pegou o telefone dela e apertou o redial para ver a última ligação ou pediu a lista de telefone. O telefone dela, o que acontece? Eu tive acesso aos autos e uma das coisas que nos chamou a atenção, inclusive para a Bruna, que estava fazendo o conteúdo, é que foi pedido a quebra de sigilo da minha mãe, o telefone da minha mãe, que às vezes ela usava, o telefone da minha mãe, porque a gente é muito esquecido. Então, assim, às vezes ela esquecia o telefone, enfim. Então, às vezes, ela usava o da minha mãe, foi pedido o telefone da minha mãe, o meu. mas o do ramal dela, não foi? Lá do trabalho, eu não sei. Eu não fiquei sabendo. Porque ali o ramal dela, para quem que ela ligou? De lá, qual foi a última ligação que ela recebeu também na mesa de trabalho dela? Isso não foi? Também não sei. O telefone do namorado não foi quebrado? Pois é, foi pedido, mas depois o próprio delegado pediu para anular aquilo, porque foi uma ordem do juiz. Sim, você tem que pegar todas as pessoas próximas. E o delegado, então, desfez a ordem do juiz, falou que o telefone dele não precisava se quebrar. Mas ele teria sido... A senhora foi a última pessoa da família a ter visto ela, mas ele tinha visto ela na quinta-feira, no sushi. Sim. Lá no restaurante... Ele conversou com ela a semana toda, né? A polícia não foi lá no restaurante do sushi perguntar como que eles estavam à mesa, se deu uma briga, se não deu? Não fizeram. Você tem que redesenhar esses últimos dias para saber se ela desapareceu, porque quis, se ela foi levada, se ela está sequestrada, se ela está morta, se ela... O que? Você tem uma... Eu aprendi isso com a polícia, né? Você tem que fazer... Esses últimos passos, assim, da Priscila, é que realmente a gente viu o que ficou faltando, entendeu? O namorado dela estava no dia que a senhora pega. Vamos voltar aqui. Daí, na quinta-feira, ela chega em casa, a senhora nem vê, não conversa, ela vai dormir. Não, eu acho que na quinta-feira que eles foram... No sushi. Mas ela voltou para casa. Voltou, voltou, muda. Mas, e a senhora não... Ela não quis comentar. Ela foi dormir. Tá. Não quis comentar. É, a gente dormia numa bicama, eu em cima, lá embaixo. Então, ela tinha que ver mesmo, a senhora tinha que saber que ela estava chegando. Estava. como ela estava chegando. E como ela estava chegando. Eu vi que ela estava chegando assim, burrada, não queria conversar, não queria falar, queria dormir, entendeu? Queria ficar quieta. Daí, nessa noite, ela ficou ali, ela ficou, ainda falou com alguém pelo celular, nada, foi deitar, dormiu. Foi deitar, foi deitar direto. Eu não fico dormindo. Aí, a senhora acorda. É, acordo. Ela é concólica. Ah, eu estou concólica, estou com dor de barriga, não quero ir trabalhar. Foi que aí começou. Não, vai, Priscila. Vai ser chefe. E tem assim, tem aqui, servidor público aqui, eles dividem, uns trabalham... No Natal, outro no Natal. A outra não. Entendeu? E também, às vezes, muitos tiram férias, né? Aqueles dias, emendam tudo. Então, estavam poucas pessoas. Estava meio parado o trabalho. Foi o que eu falei. Priscila, seu chefe já está sozinho, né? Sem pouca gente. Você tem que ir, vai e volta mais cedo. Mas ela não queria ir, de jeito nenhum. Falando que estava concólica, que não estava bem. Ela não queria ir. Ela chorou? Não, sorar não chorou não, mas ficou emburrada. Entendeu? daí ela levantou, se arrumou. É, tomou café. tanto que ficou nisso, a minha irmã normalmente levava ela, mas a minha irmã não podia ficar esperando, porque a minha irmã tinha a hora para entrar, que ela tinha a fazer. deles. Então, a minha irmã foi, por isso que ela foi comigo. Até porque a senhora já estava indo para aquela região, por conta dos passaportes. Não é que a senhora vai levar ela e voltar para casa, que a senhora já estava indo para aquela região central, logo te dou uma carona. Eu ia levar para a minha irmã, que normalmente não vai ir. Então, já que eu estou indo, você pode ir comigo? Sim, foi o que aconteceu. Tá. Eu te deixo lá. E é longo, a senhora disse que eu morava na Barra, ali, perto da Barra, não é isso? Não, a gente estava na Gávea. Ah, já estava na Gávea. Na Gávea. Aí pega a Lagoa, Mas vai, porque olha, eu morava em Ipanema e o meu trabalho era na Sacadura Cabral, lá no centro. Eu sei a distância que é, mais ou menos, você vai pegar para o centro. Tem tempo. Vocês não foram conversando nada. Tem tempo e tem trânsito. E que trânsito? No que horas que eram, mais ou menos? Eram mais ou menos entre 10 horas da manhã, 11 horas. Já até mudou o sentido da... Aí a senhora estava indo para lá, a Priscila no carro, a senhora tentou puxar a conversa com ela? O tempo todo. O tempo todo. Ela monossílaba. Sim, não. A senhora perguntou se estava com algum problema com esse menino? Lógico. E ela? Eu falava assim, Priscila, você quer terminar? Termina logo. Entendeu? Então, era... Eu falava isso para ela. E ela falava o quê? No carro? Não. O que ela responde? Muda. Muda. Aí a senhora para o carro, ela desce. Aí é, a gente dá um... Eu beijo ela, né? Ainda tive, graças a Deus, ainda tive isso. que a gente é de família italiana, né? beijoqueira, abraçar, beijar, enfim, pegar, e... chorar, brigar. Então, assim, o que que acontece? Eu ainda dei um beijo nela. E... O sinal estava fechado. Aí ela desceu no sinal fechado, atravessou a primeira parte da presidente Vargas. E aí ela não conseguiu atravessar tudo. Mas o sinal abriu, eu tive que andar. E ainda ela virou e deu um tchau, e eu dei um tchau para ela. Quando ela parou lá no canteiro do meio, né? E aí você pensa assim, quando que eu pensei que era a última vez que eu estava vendo a pisteira? Eu não durmo. Eu cochilo. Para pegar o sono, é um inferno. Entendeu? A única coisa, assim, que... eu queria muito que eu tivesse um desfecho, era para eu descansar, para eu dormir. Pelo menos uma noite. Dormir. Dormir. Porque... quando eu deito a cabeça no travesseiro, aí, ó, onde está para cima, o que aconteceu. Aí tá, e o que é isso? O que é isso? Quando eu vejo, às vezes é de manhã. e o Vitor ligou, e eu botei no vivo a voz para a gente conversar, os quatro. E... e ele falou uma coisa para mim que serviu para ela estando bem. Mãe, você já parou para pensar em mim? Você já parou para pensar que eu sou órfão de pais vivos? Que eu não tenho você? Que meus netos precisam de você? da avó que eu preciso de você. viver? Ah! 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 Que ha